E aí galera, bom dia 11 e 43 da manhã do dia 15 do 6, 2015 Tamo aqui no Porto Irapuru, próximo a Itatim, na Bahia E seguindo viagem, tô dando um tempo aqui, aproveitando o wi-fi e pôr uns vídeos aí Tamo indo pra carregar lá em Guaratinguetá Infelizmente não vou poder ir pra casa Tem carga lá pra mim, vou ter que carregar de volta e talvez pra Brasília ou pro Sul ainda, não sei E não foi dessa vez, acabou a alegria Pensei que ia pra casa, mas não vou não, vou ter que trabalhar mais um pouco ainda Fica aí pra vocês um bom dia E vou seguir aqui pela C16, vou pegar ali Muriarela, Leopoldina Volta Redonda, Três Rios, Itaubim, esse trecho aí Então é o Flotone, Governador Valadares É a rota que eu vou fazer Então quem tiver no caminho aí, fica atento, fica ligado Eu vou ter me postando check-in aí nos lugares que eu parto Beleza galera? Valeu, um abraço, até depois